e fala aí gigante tudo bem com vocês tudo ótimo né então mais uma dica hoje só que hoje iremos falar sobre principais tipos de choque ótimo conteúdo ótimo boa temática adoro essa temática mas olha só gigantes antes da gente começar a falar né sobre os principais tipos de choque eu vou passar para vocês um pouco da fisiopatologia né como que vai ocorrer esse choque no organismo aí da vítima certo olha só choque definição de choque nada mais é do que uma hipoperfusão se a vítima tem uma hipoperfusão gigantes o que acontece o que é importante para as nossas células não é o oxigênio oxigênio e a glicose mas como que o oxigênio e a glicose em alguns nutrientes elas vão chegar até essas células eu preciso de meios para chegar até lá e esses meios né que o oxigênio a glicose alguns nutrientes chega até essas células é pelo fluxo sanguíneo é isso pelos glóbulos vermelhos né pelas hemácias é isso então os meus oxigênios né o oxigênio que nós inspiramos é juntamente aí com a com alguns nutrientes importantes para nossas células é isso ele vai chegar esse oxigênio chega até essas células quando esse oxigênio juntamente com a glicose chega até essas células é isso essa é a nossas células tem uma organela bastante importante para nossa respiração celular é para o armazenamento de energia celulares é isso que é a organela chamada de mitocôndrias né então essa mitocôndrias certo ela vai estar ali produzindo né produzindo né isso o atp que que é o atp eu tenho aqui ó a tp que que é esse atp é adenosina de trifosfato né então é uma energia celular então resumindo a minha célula precisa de energia né precisa de oxigênio para estar produzindo energia em forma de adenosina de trifosfato que é o atp o que nós conhecemos o que é gigantes agora olha só o que significa isso na minha hipoperfusão se não chega oxigênio nesse não chega oxigênio glicose nas minhas células a minha célula deixa de produzir né o atp suficiente para uma energia celular tranquilo ali para que meu organismo possa superar né é o seu metabolismo né a sua energia então quando chega essas células quando chega esse oxigênio que que acontece as minhas células começam a trabalhar em forma de aeróbico né então consegue produzir aí a atp em forma de aeróbico aeróbica quando ocorre uma redução é quando ocorre aqui uma redução da adenosina de trifosfato que é o nosso atp que que acontece a minhas células começam a trabalhar em forma anaeróbica né e essa forma anaeróbica né é um processo compensatório do meu organismo porque esse processo compensatório do meu organismo é isso se não chega oxigênio até as minhas células para ter uma produção de atp né eu preciso retirar algo do meu corpo né por exemplo tem aí é gordura que vai ser metabolizado para glicose não é isso e para chegar até as minhas células certo e aí é trabalhar produzir energia só que nesse caso anaeróbico as minhas células produzem pouco atp e a produção nessa redução desse atp ele é prejudicial ao meu organismo porque porque ele vai começar a começar a ter uma produção de ácido lácteo e esse ácido ele pode prejudicar o meu organismo né mas ao mesmo tempo essa célula ela tem uma produção de água e de óxido de carbono só que o dióxido de carbono eu consigo eliminar pelo meu sistema respiratório é isso pela minha expiração já o processo da água vai ocorrer um aumento de absorção para o meu organismo só que o ácido não o ácido quando ele cai na corrente sanguínea ele vai diminuir o ph sanguíneo tornando então ácido esse sangue do meu da minha vítima ele passa a ser ácido entendeu então isso é um processo compensatório porém se eu não entro com alguma intervenção imediata com essa vítima né essa vítima pode vir a óbito né por algumas é é alguns problemas que pode ocorrer aí é no organismo dessa vítima ok agora o que que acontece no processo compensatório a minha vítima com esse processo compensatório então no estado de choque né é estimulado o sistema nervoso simpático e esse sistema nervoso simpático o que que vai acontecer ele vai estimular ali frequência cardíaca vai aumentar as contratibilidade do meu coração irá aumentar e automaticamente o débito cardíaco também irá aumentar certo então o aumento da frequência contratibilidade e o débito cardíaco é para aumentar a nutrição né de oxigênio de alguns órgãos nobres por exemplo o cérebro pulmão né e eu tenho o meu coração só que olha o seguinte na hora que estimula o sistema nervoso simpático há uma liberação também de catecolaminas né exemplos eu tenho aí adrenalina e as noradrenalinas que que acontece o retorno venoso capilar o retorno capilar aqui ele vai ser a mais do que dois segundos isso é uma resposta compensatória do meu organismo deu para entender gigantes agora olha só e quando eu falo sobre os principais tipos de choque os meus principais tipos de choque eu tenho aqui em povo lêmico distributivo e eu tenho o meu cardiogênico como que eu vou falar sobre essa temática olha só quando eu vim falar para vocês que os principais tipos de choque não é isso eu tenho hipovolemico vamos começar a falar sobre o choque hipovolemico o choque hipovolemico ele é uma redução é uma hipoperfusão ele é uma redução do fluxo sanguíneo onde eu não consigo chegar até as células oxigênio e alguns nutrientes necessários para o meu corpo exemplo eu tenho aí de choque hipovolemico hemorragia certo que a perda excessiva de sangue não é isso eu posso ter hemorragia externa e eu posso ter hemorragia interna né o que vai diferenciar o que eu como eu consigo gigantes perceber que o paciente tem uma hipovolemia olha só ele vai caracterizar alguns tipos de sinais e sintomas por exemplo eu tenho lá é pele pegajosa pele fria taquicardia né então são características que vai apresentar que o paciente tá com choque hipovolemico olha só se eu tenho uma perda excessiva né de 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 líquido no no meu corpo eu vou ter a pele né pegajosa e pele fria né diferente quando eu falar aqui do choque distributivo beleza gigantes agora olha só lá no choque hipovolemico eu tenho uma perda excessiva de sangue né de de volume corporal também está aqui dentro vômito e e diarreia né então tem aí como é crianças né é idosos né quando tem uma perda excessiva de 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 volume corporal ele pode se enxergar a um processo de choque hipovolemico que a diminuição aqui do volume sanguíneo ok pessoal ok gigantes vamos para mais uma e o meu choque distributivo que que acontece alterações alterações do tônus vascular mas o que que essa alterações do tônus vascular olha só gigante quanto paciente tem um choque distributivo esse choque distributivo ele é classificado em três itens bastante importante eu tenho neurogênico eu tenho cético e eu tenho anafilático agora presta atenção aqui foca aqui choque neurogênico que que vem a ser o choque neurogênico choque neurogênico gigantes nada mais é do que do que como se é um uma interrupções ali do sistema nervoso simpático né tipo um trauma medular né parecido com isso aí então o que que acontece se lá no choque neurogênico eu tenho uma interrupção no sistema nervoso simpático o que que vai acontecer no tônus vascular ele vai dilatar então quando ocorre essa dilatação né o meu fluxo sanguíneo continua né porém é aumentando aquela aquela a capacidade aumentando ali o calibre vascular mas o fluxo que tá lá dentro vai continuar o mesmo segundo PHTLS isso se refere o que uma hipovolemia relativa e o meu paciente com choque distributivo ele vai a apresentar uma hipotensão certo então que acontece aqui se o meu paciente que tem alteração de tono vascular ele vai ter um vaso dilatador ele vai ter uma hipo perfusão ali certo mas é um paciente que vai apresentar pele quente pele seca e bradicardia certo que está é o resultado de uma hipovolemia hipovolemia relativa beleza até aí agora o choque séptico e o choque anafilático ele tem uma resposta ele tem uma resposta o choque séptico ele tem uma resposta é infecciosa o choque anafilático ele tem uma resposta inflamatória que significa isso ocorre alterações vasculares no tecido epitelial então quando ocorre esse aumento de vascularização no tecido epitelial certo vai haver vai ocorrer extravasamento do plasma para o espaço intersticial ou um espaço morto segundo as as nossas literaturas beleza gigante então essa é diferente choque neurogênico eu vou ter uma interrupções é do sistema nervoso simpático choque séptico eu vou ter uma resposta infecciosa o choque anafilático eu vou ter uma resposta infecciosa e infecciosa beleza gigante agora presta atenção aqui e o cardiogênico como que de como que desencadeia o choque cardiogênico também é muito simples quer ver um exemplo que que é um choque cardiogênico é uma insuficiência do seu bombeamento cardíaco como que o que é com que vai acontecer esse processo pneu motórico impertensivo ó o pneu motórico impertensivo que que acontece ele vai empurrar né popular do oposto né então vamos pouco meu o meu lado direito foi acometido por um pneu motórico impertensivo como ocorre uma pressão né para o mediastino e lá no mediastino eu tenho a minha área cardíaca eu vou comprometer a minha sístole e a minha diástole comprometendo a sístole a diástole né na minha bomba cardíaca isso irá comprometer também o que o débito cardíaco certo então eu tenho exemplos de de choque cardiogênico infarto agudo do miocárdio tamponamento cardíaco e pneu motórico isso aí hipertensivo então são exemplos né de 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 algo que pode desencadear o choque cardiogênico certo então gigantes essa é mais uma dica e rápida né porque assim se a gente for entrar né é falar bastante sobre a parte fisiológica a fisiopatológica né as distribuições aqui dos tipos de choque tá é tem bastante livros né bastante literaturas bastante legais aí que vocês podem estar buscando certo para tá aprofundando sobre esse caso tá posteriormente o e eu irei aqui gravar um vídeo falando sobre os tratamentos de cada tipo de choque e aí uma vítima tanto uma vítima extra hospitalar né uma vítima ea vítima intra hospitalar né então a maneira da gente tá dando uma sobrevida eu sei que o meu organismo tem um processo compensatório porém esse processo compensatório ele não vai acontecer na vida inteira eu preciso de ter o organismo ele entra nesse processo porém eu tenho que entrar com intervenção para dar uma sobrevida a mais a essa vítima beleza gigantes aqui tá mais uma dica então do professor Wellington né então vamos aí ó gigantes garra foco certo porque a tua vida pode mudar com tudo isso um abraço e um beijo e aí e aí e e